Sábado, o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré abriu as suas portas das 14h às 18h para o Simpósio de Mariologia, que já abre o calendário das programações que antecedem o 43º Círio de Marabá. É uma preparação para o Círio de Nazaré, onde os fiéis terão hoje essa oportunidade de mergulhar mais na espiritualidade mariana, conhecer mais sobre a vocação de Maria Santíssima e continuar as peregrinações. Então estamos nesse exato momento aqui no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, que logo mais haverá palestra com o nosso Bispo Diocesano Dom Vital Coberline, que irá trabalhar, aprofundar melhor o tema escolhido para o Círio de Nazaré este ano. E logo em seguida, nossa convidada especial, que é a irmã Eliane Souza, que é a nossa presidente do Conselho Religioso e Religiosos do Brasil, que vem diretamente de Brasília e está aqui em Marabá, para falar mais sobre a maternidade de Maria, nessa missão tão importante. Então estamos nessa movimentação. Ser devoto vai muito além. É necessário estudar, aprofundar-se no amor de mãe, que é um chamamento a toda a igreja. Mergulhar, de fato, nessa missão tão importante de Maria Santíssima, porque nós sabemos que somos devotos. Mas é importante conhecer, porque quanto mais nós conhecemos Maria Santíssima como mãe, mãe da igreja, mãe de Jesus e nossa mãe, nós nos encantamos com a sua simplicidade, com a sua singeleza de servir a igreja, porque somos uma igreja católica, fundada por Jesus Cristo, mas é uma igreja que tem homens e mulheres, que é uma igreja também de Maria.